Faremos uma entrada impactante. Eu tenho a impressão que eles nunca viram um espetáculo por lá. E eu que achei que o último de larejo era parado demais. Vamos montar o palco e esperar. Não vai aparecer ninguém, velho. Esse lugar tá é morto. Extinto público deste lugar Aonde vem a lufa-esquadrado Viemos das asas do destino e do diabo Pra suas botas encontrar Por que não ficamos aqui? Porque aqui não tem público. Chega de fazer espetáculo com os abutres. Mas você é um artista ou o quê? Você acha que a gente deve ficar aqui? Um milagre. O que é que tem dentro das casas? Ninguém vai entrar na casa de ninguém. Nós viemos fazer um espetáculo Porque nós somos artistas Nós não somos salteadores Se a gente vai ficar aqui, precisamos cuidar desse lugar. Os papéis vão escolher os atores dessa vez. Vamos comer os abutres antes que eles comam a gente. Um faroeste de palhaços Os papéis foram mal distribuídos. É duro, mas é preciso aceitar. Quase de volta um cabaré A gente vai ter uma espetáculo com os abutres. É duro, mas é feliz. O que é que tem dentro das casas? A gente vai entrar na casa de tudo. E a gente vai entrar na casa de tudo.